Agora, voltando um pouquinho para a Prefeitura do Rio de Janeiro. As perseguições estavam lá, notícias, fake news, mentiras, investigações, e houve um dia, um dia em que o senhor acordou pela manhã. O que aconteceu no dia da prisão, Crivella? Olha, um dia que eu quero esquecer da minha vida. Um dia que eu quero esquecer, porque, você imagina, você trabalhar quatro anos sem férias, sem sábado e domingo, todo dia, às seis e meia da manhã, já estava saindo de casa, voltava às nove, dez horas, sem celebrar um aniversário, sem sair para lugar nenhum. Lutando, você perde a eleição, não tem problema, essa é uma decisão do povo, vamos acatar. Vamos acatar, mas vamos passar à Prefeitura, de maneira honrada, às cinco e meia da manhã, às quinze para as seis, treze pessoas entram na minha casa. Delegados, promotores, oficiais de justiça, de uma maneira dura. O senhor está preso. Mas por quê? Minha esposa começa a chorar. Nós estamos juntos desde que tínhamos 15 anos. Eu tinha 15, ela 14. Ela leva um susto e ela pergunta, mas por que vocês estão prendendo o meu marido? Por que está acontecendo isso conosco? Durante dois anos, eu fui acusado de queijer da propina de 52 milhões. Eu tentei, de todas as formas, ser ouvido. Eu tentei ter acesso ao processo. Eu dizia, onde é que está essa torneira aberta para eu fechar? Essa sangria desatada? Eu preciso saber, mas eles não me davam informações. Não me davam informações. Pois bem, na prisão. Naquele dia, você sai de casa, vai para um quartel da polícia civil, numa salinha pequena, você não toma café, não almoça, você não sabe o que vai. Uma coisa, vamos dizer assim, uma agonia, porque eles perguntavam por que eu estou sendo preso. Você vai para uma delegacia, e aí você faz a prova de corpo de delito, uma situação vexatória, pessoas que estão ali, vão contagiadas por uma campanha difamatória e que estraçalha a biografia de alguém. Então, promotores, juízes, diante de tanta denúncia, de tanta calúnia, acham que você não vale nada, e que eles têm que tomar uma decisão, que eles têm que tomar uma atitude de prender, de afastar da vida pública, enfim. Oito horas da noite, eu sou recebido na audiência de custódia. A juíza, a doutora Rosalina Pena Macedo Guita, diz, seu prefeito, lamento, mas o senhor vai ficar preso no Natal, ano novo, o senhor é um homem religioso, tem família, porque o senhor pode destruir provas, constranger testemunhas e fazer pagamentos indevidos. Eu disse para ela, excelência, eu não tive acesso aos autos, mas eu quero olhar para a senhora e dizer que eu sou inocente. Eu lutei quatro anos pelo povo do Rio de Janeiro e eu sou inocente. O subprocurador, aliás, o procurador de justiça, pede a palavra e diz, o dono da Assim, que era uma empresa que prestava, desde a época do prefeito César Maia, há décadas, planta de saúde para a prefeitura, ele diz, o dono da Assim vai ressarcir o horário em milhões de cinquenta, vinte milhões de reais. Bom, diante daquela afirmação, que era o tal QG da propina, que eu queria saber, fui para a prisão. Momento difícil, porque dentro de uma cela, você pensa nos filhos, na sua mãe, nos pastores da igreja, nos membros, nos obreiros, no povo que a vida inteira me pediu para orar por eles e você está ali preso, sem saber explicar o que está acontecendo. Meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Mas é o preço que se paga para contrariar interesses em favor do povo na vida pública. Pior que quando os policiais chegaram na casa do senhor, seis da manhã, interessante que a Globo já estava lá esperando. Já estava lá, já estava. Já sabia, aquele helicóptero, já sabia que o senhor ia ser preso. Ah, sem dúvida nenhuma, foi para o Brasil inteiro, na prisão, o prefeito corrupto, o prefeito do QG de 52 milhões, enfim. Agora, interessante, o senhor falou em 52 milhões, interessante que esse período que o senhor trabalhou na fazenda Canaã, no período que o senhor doou dez anos da vida do senhor, dedicados a um projeto no meio do sertão, no Nordeste, no lugar onde, na altura, ninguém queria colocar os pés, ninguém queria ir para Irecê, e o povo de Irecê, queria sair de Irecê e ir para os grandes centros urbanos. O senhor me pega a vida e trabalha em função daquelas crianças, daquele povo, daquele lugar. O senhor tem ideia de quanto o senhor doou? de venda de CDs, de trabalho, porque, só abrir um parêntese aqui, eu, na época em que o senhor estava fazendo o Mensageiro da Solidariedade... O do Brasil todo. Eu estava no estádio do Mineirão, em Minas Gerais, na altura, e eu acompanhei de perto uma vigília, uma madrugada que foi espetacular. Na época, eu era pastor em Uberlândia, minha esposa, a gente namorava, ainda, nós estávamos noivos e nós viajamos nove horas, até chegar ao estádio do Mineirão para participar daquela noite memorável que o senhor trabalhou. Estou falando daquela noite. Do início ao fim daquela vigília, servindo ali, adorando, levando as pessoas a terem um encontro com Deus. E esse, exatamente, essa capa desse CD aí. o bispo Marcelo Crevela, mensageiro da solidariedade. Isso, todos os recursos que foram destinados desse CD e de todos os outros trabalhos que o senhor fez, o senhor falou do... Silvio Santos. Show do milhão, do Silvio Santos. O senhor ganhou um milhão de reais na época? Hoje, em número de hoje, era um milhão e meio. Um milhão e meio de reais. Acertou tudo. Porta da Esperança. Acertou tudo. Porta da Esperança. Na verdade, o senhor, por incrível que pareça, bispo Alessandro, em 2005, a igreja fez uma avaliação de tudo que tinha sido... Contratou um perito fiscal para fazer um laudo. E esse laudo dava de 1999 a 2001, em vendas de CDs. Eu fui cantor da Sony, contratos assinados, etc. Tudo foi doado para a Fazenda Canaã. Um total, nesses dois anos, de nove milhões e alguma coisa. Que, atualizando para valores de hoje, o senhor não vai acreditar, mas dá exatamente 52 milhões. Eu não roubei 52 milhões, eu doei 52 milhões. E mais que isso, porque tem depois os direitos autorais. Cada vez que uma música toca na rádio, na televisão, todo esse dinheiro foi doado. Se o senhor pegar as minhas receitas declaradas ao imposto de renda, salário de senador, direitos autorais e vendas de CDs, dá 35 milhões. Onde é que está esse dinheiro, meu Deus? Esse dinheiro foi todo doado. De tal maneira que, realmente, na prisão, a gente pergunta, por que está acontecendo isso comigo? Como é que está a minha esposa agora em casa? Como é que estão meus filhos, meus amigos? A mãe do senhor, né? A minha mãe foi uma das primeiras obreiras da Igreja Universal do Reino de Deus. A minha mãe é a irmã mais velha do Bispo Macedo. De tal maneira que a minha avó... Sou filho único, né? Eu sou filho único. A minha mãe, ela, como a irmã mais velha do Bispo Macedo, vamos dizer assim, ela ficou muito feliz quando eu me tornei pastor da Igreja Universal. E dessas tantas músicas que eu gravei, são mais de 200, seis músicas eu fiz para a minha mãe. Todo dia das mães eu ia com ela em Botafogo. Era já uma tradição. E cantava uma música nova para ela e chamava as mães todas na frente com os filhos e a gente celebrava o dia das mães. A minha mãe era o tempo todo ligada na televisão. Ela assistia, o Bispo Macedo assistia as coisas e ela me acompanhava na prefeitura. Você sabe, eu não pude comprar uma rosa para a minha mãe. Eu fui enterrar a mamãe, o Célio estava comigo lá em Simão Pereira. Eu acho que foi o pior sepultamento que já teve lá em Simão Pereira porque não teve uma flor, não teve nada. Teve nada. Eu chego escoltado e não pude bater uma foto. Eles não deixavam. Eu fui gravar e eles tomaram o celular mandaram a pagar. Eles tomaram o celular, não podiam fazer. Mas a hora mais triste no enterro foi quando o senhor entrou naquele carro escoltado e a esposa do senhor queria que o senhor e os policiais não deixaram. O senhor tinha que chegar no horário que a juíza determinou para o senhor chegar. Pois é. Quer dizer, você ser filho único, não é verdade? Isso é que é minha tragédia. Quando meu pai morreu, eu estava na África. Naquela ocasião eu não tive condições de voltar porque o trabalho estava começando. Nós não tínhamos dinheiro nem para comprar passagem. Então o papai foi enterrado aqui. Eu mandei uma carta e o pastor que celebrou o sepultamento dele leu a carta. Quis Deus levar o maior amigo que eu tive na vida estando eu tão distante. E eu fazia uma homenagem ao meu pai nessa pequena carta. Então a mamãe depois foi embora para a África e ficou comigo lá porque só restou nós dois. Quando minha mãe falece eu estou preso. Uma vez na África e aqui preso. Essas coisas são difíceis, são duras. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. Quando eu estava na prefeitura as pessoas diziam para mim ou Crivella olhe as pesquisas você vai perder essa eleição você está brigando contra poderosos contra pessoas importantes vê lá o que você vai fazer. O povo vai te trocar. Você vai perder olha aqui as pesquisas. E eu respondia para eles o seguinte olha vocês lembram de Jesus? Ele foi chamado no deserto antes de começar o seu ministério e o diabo ofereceu tudo para ele. Ele trocou a gente ele trocou o bispo Alessandro ele trocou a senhora ele trocou o bispo ele trocou a minha mim mesmo sabendo que ele ia perder a eleição e que iam colocar ele na cruz votaram no Barbás ele perdeu a eleição e foi para a cruz mas ele não trocava a gente então eu não podia eu não podia trocar os equipamentos que eu comprei o hospital que nós fizemos eu não podia trocar os tomógrafos as 60 mil cataratas eu não podia trocar o café da manhã das crianças para mim ficar bem para mim ficar bem eu não podia como é que eu ia fazer meu Deus eu não tinha como paciência as coisas vieram graças a Deus esse processo quando foi para o Ministério Público Eleitoral eles disseram não tem justa causa e pediram o arquivamento de tal maneira que o processo acabou acabou o processo acabou infelizmente eu não posso ter minha mãe de volta eu sonhava eu tinha dito para minha esposa agora que acabou esse mandato que é uma correria danada todo dia de tarde eu vou lá ficar com a mamãe não fiquei um dia porque a mamãe partiu no dia que eu estava preso talvez foi um dos dias piores da minha esposa porque você fica sentado no sofá emagrecendo com a tornozeleira eu estava preso em casa não tive acesso ao processo só me deixaram ver o processo depois então você fica se remoendo meu Deus meu Deus meu Deus é triste e a minha esposa me via ali abatido passando os dias semanas meses aí ela vem e diz assim olha eu tenho que te dar uma notícia triste sua mãe faleceu meu Deus do céu eu não pude tratar dos papéis não podia descer não pude ir no cartório não pude fazer nada ela que tinha que ir ela também estava muito triste porque ficava com vergonha dos vizinhos ficava com vergonha dos porteiros ficava com vergonha de todo mundo porque a mídia massificou a mentira e as pessoas achavam realmente que a gente não valia nada então foram momentos realmente muito difíceis agora se o senhor perguntar para mim você faria de novo eu perdi minha mãe meus mas eu tenho certeza que eu ajudei muitos irmãos meus do Rio a não perder a mãe deles paciência vamos em frente eu hoje estou cantando vai arrebentar nós temos que ir em frente nós temos que ir em frente o senhor se lembra desculpa falar sobre isso mas o senhor se lembra da última vez a última conversa que o senhor teve com ela lembro a mamãe passou o Natal lá em casa graças ao bom Deus nós fizemos o Natal antecipado nós fizemos o Natal antecipado então nós passamos o Natal juntos fizemos o Natal antecipado foi dois dias antes que o senhor fez? foi dois dias antes a prisão a prisão foi no dia 22 então o senhor fez no dia 20 é foi nós passamos o dia juntos fizemos a festa a ceia depois mamãe sentou comigo lá no sofá para a gente ver televisão e passamos eu não sabia que era a última vez que eu ia ver minha mãe e que estava sendo a minha despedida eu não sabia mas Deus teve misericórdia em mim depois não pude mais vê-la ela como uma serva de Deus a moça que a acompanhava me disse que ela de madrugada acordou acordou levantou sentou na cama olhou para o céu olhou para o alto que ela estava no quarto deitou de novo e faleceu igual meu pai meu pai também morreu dormindo a mamãe graças a Deus não estava internada não sofreu não teve nenhum problema uma serva de Deus exemplar a minha mãe rapaz ela não tinha o pastor não precisava nem passar a campanha ela já ia lá pegar o envelope a minha mãe era era universal meu Deus do céu o senhor acha que ela assistiu a prisão do som na televisão espero que não eu espero que não porque seria uma dor muito grande eu sou o único filho dela eu fiz até uma música para ela não vou dizer adeus exatamente por isso porque eu quero que a minha mãe saiba que eu honrei tudo que ela me ensinou de maneira nenhuma a minha mãe também era devotada a minha mãe ela criou os outros irmãos a minha avó ela meu avô trabalhou na Dutra meu avô trabalhou na Dutra e meus tios nasceram e morreram muitos deles ali na Dutra mamãe quando vinha comigo do Rio para São Paulo ela falava eu tenho um irmão aqui enterrado em Resende em Passatriz naquelas regiões ali nessa ocasião depois eles foram morar ali no abarracamento ali próximo de Valença a mamãe é que a ajudava o Bispo Macedo tinha por ela o maior respeito por quê? porque ela era irmã mais velha então que isso a mamãe ajudava a minha avó ela sempre se dedicou muito aos irmãos e eu herdei isso dela de dedicar as pessoas de vez em quando o Bispo Macedo pedia ela para fazer um biscoito que só ela que sabia fazer lá em Minas tem essa mania tem um biscoito assim que ninguém faz guarda a receita guarda a receita então o da mamãe também só ela sabe é de coco de vez em quando é segredo também agora Crivella como é que ficou essa questão dessas acusações como é que está hoje o que foi provado o que não foi provado como é que está essa questão do Rio de Janeiro o prefeito Crivella todas as injustiças vividas mentiras como está hoje como ficou o bispo Alessandro se o senhor eu pedi esses dias a minha certidão não é e a minha certidão é de não ter nenhum processo não há nada contra mim nenhuma acusação foi provada o processo do QG da propina caiu o Ministério Público Estadual disse que não havia justa causa para continuar a denúncia e pediu o arquivamento de tal maneira que minha ficha é limpa se eu tirar minha certidão hoje não há nada fui preso preventivamente pela justiça mas não havia provas contra mim quando eu li o processo é uma coisa me intrigava havia uma delação premiada do dono dessa empresa chamada assim em que ele devolveria ressarceria iria fazer o ressarcimento de 52 milhões e eu na minha prisão fiquei pensando meu Deus onde foi que esse homem vai ressarcir esse recurso pois bem quando eu tive acesso ao processo 80 mil folhas e eu digo ao senhor a juíza que me prendeu ela não teve chance de ler o processo porque ela recebeu na quinta-feira dia 17 de dezembro ela me prende a sentença está pronta no dia 21 entre 17 e 21 tem o final de semana são 80 mil folhas 80 mil folhas o bispo Alessandro Pascoal eu demorava eu ficava com a minha esposa até 4 horas da madrugada lendo lá em casa só de oitivas são 20 horas eles pegaram os secretários todo mundo que estavam sendo investigados não há uma oitiva não há uma declaração não há nada que disseram contra mim que eu tinha recebido algum dinheiro que foi depositado alguma coisa alguma mala de dinheiro nessas 80 mil folhas tem as ligações de celulares de whatsapp são milhares de folhas se o senhor ler as folhas ali não tem uma uma sequer que diga o prefeito me pediu eu dei para o prefeito um centavo ou dez reais não tem absolutamente nada da maneira que o ministério público eleitoral quando foi investigar pediu para arquivar o fato concreto é que nada pesa contra mim você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal fique por dentro dos nossos conteúdos se inscreva e não esqueça de ativar o sininho True Podcast True Podcast